Se a redação do Enem fosse hoje, você saberia quais filósofos, linhas de pensamento, quem você citaria nessa redação? Você sabe que é muito importante ter repertório, é um item obrigatório, a gente pode dizer assim, tá? Dentro da redação do Enem. Então eu preparei aqui pra vocês seis filósofos com frases pra ajudar você em qual tema encaixar, como utilizar na redação do Enem. Vem comigo! Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profita de redação aqui do Redação Online, a plataforma mais completa de correção de redação, videoaulas, monitoria, ou seja, tudo pra você mandar bem na redação, né? Então se você já sabe que você precisa que a sua redação seja corrigida, todo mundo precisa que a sua redação seja corrigida, acessa aqui o nosso site e vem fazer parte dessa plataforma que mostra pra você o que você precisa corrigir, né? Já pensou se você está cometendo um monte de erros aí na sua redação e não sabe disso? Então é muito importante que a gente possa corrigir a sua redação. No vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, então vamos trabalhar com filósofos e frases pra você aplicar na sua redação. Enquanto eu separo as frases aqui, vou pedir pra você já deixar o seu like, ativar as notificações e ficar aqui por dentro do canal, porque toda semana eu tô aqui cheia de vídeos pra vocês, novidades, macetes, né? Tudo aquilo que você precisa, afinal, o Enem tá batendo na nossa porta, né? O que você já fez. Mas como foi a sua nota do ano passado? Você usou repertório? Você não usou repertório, né? Fica sempre aquela dúvida. Como eu fui no passado? Como será que eu vou esse ano, Chey? Eu estou melhor, tô mais bem preparada, tô mais bem preparada. Vamos ver, vamos ver como que vai funcionar lá no fimzinho do ano quando você aplicar a sua prova. Agora eu vou ler as frases pra vocês, né? Algumas frases que eu separei aqui que são bem importantes, elas vão aparecer aqui pra vocês também. E a gente vai junto entendendo, tá? Eu separei aqui, primeiro, William Shakespeare, né? Shakespeare é um clássico e a gente tem, nas obras de Shakespeare, muitos movimentos, muitos pensamentos, ações humanas, compreensões. E aqui eu trago duas frases, caso o tema envolva governo, governança na sociedade. A primeira delas, que eu preciso muito que vocês anotem aqui, é Que época terrível é essa? Onde os idiotas dirigem cegos. Olha isso. Que época terrível é essa? Onde os idiotas dirigem cegos. Ou seja, quem não sabe o que está fazendo, dirige em pessoas que não enxergam aquilo que estão fazendo ou quem colocaram no poder. A gente pode pensar assim, isso em... A gente pode falar sobre capitalismo, caso caia um tema envolvendo economia e capitalismo, dá pra fazer isso? Dá. Dá pra dizer que as pessoas, hoje, elas são guiadas pela compra, elas são guiadas por governos que incentivam o consumo. Então, dá de colocar em relação a algo econômico. Se a gente falar sobre as novas, né? O novo capitalismo, se a gente falar sobre a questão, hoje ainda, do socialismo, tá? É... Perfeito, né? Perfeitamente, né? Países socialistas, neonazistas, tá? Movimentos neonazistas, a gente consegue trazer Shakespeare para indicar, tá? Então, temas que envolvam sociedade, política, governança, né? Qualquer tipo de governança ali que tenham pessoas sendo levadas a ações, a gente consegue encaixar essa frase do Shakespeare. Outra frase, que ainda é do Shakespeare, então, né? Continua nessa nossa leva 1 de filósofos e frases, que é... O demônio pode citar as escrituras para justificar seus fins. Olha só. O demônio pode justificar as escrituras... Citar... O demônio pode citar as escrituras para justificar seus fins. Ainda atribuída a Shakespeare, né? Essa frase. Então, citar as escrituras, a gente pode até pensar numa questão aí de... Lembra quando caiu no Enem? Estigma religioso, tá? Também da utilidade de utilizar, mas eu acredito muito que isso encaixa mais em tudo que tenha envolvendo aí governança, beleza? Essa foi a frase número 1, né? Nosso filósofo número 1, que é autor, né? Escritor Shakespeare. A segunda frase, segundo pensamento aqui, vai se encaixar muito se a gente tiver um tema de cancelamento, redes sociais, existência. E a frase vai dizer assim, ó, aqui. Por delicadeza, vejam, por delicadeza, perdi minha vida. Arthur Rimbaud. Rimbau? Rimbaud. Vou falar Arthur Rimbaud, né? Se eu falei errado, vocês corrijam aqui no vídeo pra mim. Então, por delicadeza, perdi minha vida. Ou seja, quando você vai atrás do pensamento dos outros, ou nas ações, né? Você não tem poder de escolha das suas ações, que é você manter a delicadeza ou a educação, muitas vezes, como a gente diz, você perde a sua vida. Então, se for um tema que envolva pensamentos e ações humanas, eu acho que muito dentro do cancelamento da rede social, a gente pode usar essa frase. Se encaixa perfeitamente. Se você tem outra ideia, assim, ah, e tal tema eu usaria? Comenta aqui pra gente. O terceiro que não poderia faltar, que é Sócrates, ou pelo menos a frase é atribuída a Sócrates, e tem até duas versões aqui, que diz assim, ó, que você vai poder utilizar cidadania, acessos, democracia, direitos, redes sociais, política, tá? A frase é... Uma vida sem exame não é digna de um ser humano. Ou, a segunda versão dela, que diz assim, que a vida sem investigação não é digna de ser vivida. A vida sem investigação não é digna de ser vivida. Ou seja, quando você tem um comportamento igualitário, familiar, quando você tem as pessoas apenas vivendo e não pensando no vivo, logo existo, do pra que que existo, como posso melhorar, né, que vida eu tenho, para onde eu quero ir. Então, a questão de sociedade, a questão dos direitos sociais, de você deixar, ter como dar acesso, né, governamental, a todos os acessos à cidadania, é muito legal essa frase, tá? Então, marca aí, porque Sócrates é um clássico e é muito legal se ela aparecer na sua redação, mas tem que ser bem contextualizada. A quarta é sobre money, dinheiro, tá? E aí envolve capitalismo, sociedade, existencialismo, e é do Vitor Hugo, e é um poeninha, na verdade, né? E vai dizer assim, ó, vou colocar aqui para vocês. Desejo, outro sim, que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático. E que, pelo menos uma vez por ano, coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu. Só para que fique bem claro quem é dono de quem. Numa sociedade consumista de meio ambiente, com consequências ao meio ambiente, o consumo, o capitalismo, né? Perfeito, né? Vitor Hugo também é um clássico, tem tudo a ver, você pode encaixar, tá? Depois, a gente tem mais uma frase, mais um pensamento, que é Jean-Paul Sartre. Não sei também se a professora falou certo, professora de língua portuguesa, não de francês, eu acho que é francês, né? Não de francês. Então, vamos lá. Existencialismo também, também acho que dá para falar aqui fake news, comportamento, política, preconceito, que é, abre aspas, o homem está condenado a ser livre. O homem está condenado a ser livre. Peguem os gurus da internet, que vão falar que você é obrigada a empreender, a questão do empreendedorismo brasileiro, né? Às vezes você não quer, mas você é obrigada a se tornar livre. Então, um homem está condenado a ser livre. Será que muitas vezes você não quis deixar que outras pessoas escolhessem, mas você estava no ponto de obrigação de escolha? Então, até que pronto, ser livre é, de fato, ser livre. E aí, a última frase, que vai dizer o seguinte, tá? Eu gosto muito dela. Ela é de um deputado americano, que vai dizer assim para a gente, ó. Todos têm direito à própria opinião, mas não aos seus próprios fatos, tá? O nome dele é James Schengler. Schengler Schengler. Schengler. Eu não sei falar o nome dele. Eu só descer e decorar a escrita, tá? Então, o James Schengler. Schengler. Depois da edição, dá um jeito de colocar assim, bem grande aqui. E daí, a professora não sabe pronunciar ali, meio alemão, eu acho, né? E aí, ficou feio. Mas olha a frase, né? Todos têm direito à própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Então, você, fake news, cancelamento na internet, mentiras, tá? A gente pegar fake news aí, covid, será que poder... Quais remédios? Não vou falar o nome de remédio. Mas quais remédios, de fato, poderiam ser utilizados? Ou quais eram fake news? Quais eram, tipo, achismo? Já pensou? Então, você tem direito à opinião. Isso, ok. Você pode gostar, não gostar, concordar, não concordar. Agora, fato, não. Fato, ele precisa ter existido. Ser consumado, ter provas, tá? Então, acho que essa frase ajuda muito a gente aqui. E essas foram seis frases, pensadores, autores, filósofos, para que você consiga aplicar na sua redação. É um repertório muito importante. Eu gosto muito desse embasamento sempre na introdução ou no parágrafo 1 ou parágrafo 2 de desenvolvimento, tá? Na conclusão, a gente não precisa colocar aí nenhum repertório, porque ela já tem toda a proposta de intervenção, né? Toda a resolução. Então, você pode achá-la mais de cantinho, tá? Depois, você me conta aqui se você já fez alguma redação e usou uma dessas frases. A gente vai deixar também as frases aqui na descrição do vídeo. Um beijo. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma de correção de redação. Eu quero te encontrar lá dentro da redação online. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.